A vida roda gigante, então não seja arrogante Pra tá lá no topo e não ter humildade Pra otário não vai ter segunda chance O bonde veio de longe, de um lugar bem distante John D. Arrima, singela e cabreira John D. é surdo e esquenta menor Isso é batalha do calo e ninguém pinta a gangue O que vocês querem é gol Isso é batalha do calo e ninguém pinta a gangue O que vocês querem ver John D. eu sei quanto cê quer ganhar meu mano Eu também sei quanto eu quero ganhar também Mas cê sabe mano que o bagulho é muito louco E hoje eu vou mostrar cuzão porque eu vim aqui também Entendeu cuzão? Eu vou falando agora pode crer Não tem jogo mano, tem que fazer por merecer Então cê perda mano, tô valendo o gol Então tá lá só vou clamar no que eu te toque no posto Você veio pra vencer, mas hoje cê passa mal Os MC se saíram, hoje vai ser seu final Mas isso que cê não entendeu, cê tá moscando Hoje eu venho contra aqui o Cali Tá mais elaborado, cê não entendeu parceiro Que cê passa mal, os MCs que saíram Cê sai seu destino é igual Agora que eu vou mostrando, cê tá ligado parceiro Que o bagulho é louco e vai lutar pra ter terceiro Eu sou igual eles não, pois eu chego até o fim O sol não brilha para todos, mas hoje brilhou pra mim Entendeu? Ah, 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 é Por isso mano, cê vai perder Ah, cê tá ligado parceiro Faço um bagulho é louco e eu sou verdadeiro Mas conversa com você se clubeu Vou tentando buscar o meu brilho Não vai fazer brilhar mais o seu Jamais meu mano, se liga na rinha Se sua estrela não vira não vem apagar a minha Entendeu? Qual que foi da sua, cuzão? Que eu sei mano que o palio tem qualidade em São Cuzão Sua mente tá brilhando, mas parceiro Agora que eu vou fazendo bagulho E eu sempre sou verdadeiro O que se conta, você não é consequente Sua estrela pode brilhar, mas eu tenho universo na minha mente Ah, cê tá ligado parceiro Que essa rima é minha Cê pode ser o Big Bang E hoje eu surto lá no espaço E você não passa mais de um MC, estrelinha Ai, 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 ai Cheio de estrela aqui hoje, hein mano Tamo como? Tô me sentindo no universo Só estrelas, os moleque aqui tão bravos Vamos aqui Tô mesmo com quem, né pai? Quem acha que o Góis foi mais criativo no primeiro round e faz barulho? Quem acha que o Cade foi mais criativo no primeiro round e faz barulho? O que é que o Cade foi mais criativo no primeiro round e faz barulho? Tô muito louco que a minha mente quer se expressar Mas isso cê não entendeu Minha mente tá em colapso Mas não tem problema não Hoje eu desfruto o bom do espaço Mas ai, cê não tá, filha, laborando Bagulho louco que o Cade tá vazando Mas cê tá ligado parceiro Que a Góis é a ideia, morra Pode ser o Cade Cê tá preso e fordoma Mas cala sua boca, Mariton É que suma Cala a boca, tio Que o bagulho não se assuma Não entendi nada que você falou Então se liga, pode que Tá por dentro de um a zero Acho que é melhor você começar a atacar pra mim e responder Tem mais duas É porque eu nem preciso Tô acabando logo contigo Cala sua boca, mano Você tem que arrumar um abrigo Porque nessa aqui, mano, cê vira inimigo Não precisa de dois versos Mas cê não bateu de frente Isso aí pra mim é papo de Emice prepotente Mas agora que eu tô falando Porra, seu espaço Porque isso aqui é muito mais que Mano, quem sonha sempre alcança Sabe, tio, que agora eu vou acabando Com essa esperança Não é prepotência Se liga, cê tá na ganância Isso quer dizer, cuzão, que eu tenho autoconfiança Esperança é a última que morre Mas hoje eu vou te falar que ninguém te socorre Não tem problema, cê tá ligado que não consome É a última que morre Eu sou o último homem Sabe, mano, que na rinha eu sou ligeiro Esperança é a última que morre Mas o cara morreu primeiro Entendeu, cuzão? Morreu na palma da minha mão Porque agora eu vou chegando Cê não causou emoção Cê tá ligado que a vida não é sofrida Disse, conta, eu morri Eu sou zumbi, hoje eu vim rancar sua vida Aê, cê tá moscando quando faz rima Cê tá ligado que sempre tem pistola aqui em cima Caralho, você chega aqui deve ter ser muita sorte No máximo são zumbidos Né, ok, dead, mongoloite Entendeu, cuzão? Não usa sua mente Cerevelo Punho agora, mano Que eu tava com sua esperança Eu sou zumbido, tem ok, dead, mas cê é moleque Se eu te mordei hoje, você aprende a fazer rap Agora que eu tô mostrando uma rima, não se esqueça O bagulho é louco, hoje eu arranco sua cabeça Acabou o segundo vídeo aí Meu Deus do céu Tô até perdido aqui, mano E os dois quer terminar, tá ligado? Os dois quer acabar, tipo, um bagulho Foi foda Samba de bola pros dois aí, família Que o Frank tá no sangue esperando ganhar o bagulho, tá ligado? Tô fazendo a parada de construção mesmo Independente da quantidade de pessoas Independente da vibe Eles tão fazendo o que eles gostam E é isso, mano Sem palavras Começou aqui, né? Quem acha que o Kali Foi mais criativo no terceiro round? É terceiro? Segundo round Faz barulho! Eu acho que eu tô maluco, hein? Quem acha que o Góis Foi mais criativo no segundo round? Faz barulho! Faz barulho! É, o agui tá estranho Tá estranho Será? Terceiro! 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 Quem acha que deu o terceiro round? Faz barulho! É, não foi todo mundo não, mano Tá moral De verdade Tá ligado? Vai direto pro terceiro Tem que ser todo mundo Vamos pra votação aqui Quem acha que o Kali Foi mais criativo No segundo round? Faz barulho! Quem acha que o Góis Foi mais criativo no segundo round? Faz barulho! Góis está na grande final Salve de palmas Para os Kali Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Ah! Ah! Ah!